Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Um reforço de 7 bilhões de reais para quem quer construir ou reformar a casa. Esse foi o valor anunciado para o ConstruCard, que é uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal. Nós vamos agora interromper o Repórter NBR e vamos ao vivo ao Ministério das Cidades acompanhar, vamos ao Palácio do Planalto acompanhar uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Eu vou iniciar a apresentação, por favor. Comando do... Você que passa, obrigado. Bom, nós temos uma apresentação sobre a mobilização, faremos uma mobilização nacional no dia 2 de dezembro. Cada ministro vai num estado, nós faremos uma grande mobilização de incentivar as pessoas a cuidar do combate ao mosquito. Então, a tese agora é combater o mosquito, que iniciou transmitindo dengue, chikungunya, zika vírus e poderá transmitir um outro vírus. Então, a ideia é concentrar o esforço no combate ao mosquito. Derrotar o mosquito é a responsabilidade de cada brasileiro. Pode seguir? Houve uma... A curva da dengue foi antecipada. Nós temos uma estabilização, nos casos prováveis, relativamente ao ano de 2015. Então, devemos ter uma estabilização dos casos em relação a 2015. Pode seguir? Este mapa é um mapa no sentido... Doutor Molina, da OPAS. O Gabardo é o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. O Eduardo Age é o nosso Departamento de Doenças Transmissíveis. O Adeus é o secretário de Vigilância em Saúde. O Mauro é o presidente do Conselho Municipal de Secretários de Saúde. O Nádio é o nosso secretário executivo. É importante porque os estados e os municípios é que vão, na prática, especialmente os municípios, é que vão combater eles e é que comandam as equipes de combate ao mosquito. Este mapa é o mapa que mostra para vocês, no modelo visual real, onde estão os maiores problemas de incidência. porque está calculado aí a incidência por 100 mil habitantes. Então, as bolas maiores representam mais incidência por 100 mil habitantes. Então, na proporção da população, não é um número nominal de casos. Então, os estados mais atingidos, Mato Grosso do Sul, Goiás, o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, são os estados que têm uma incidência maior por 100 mil habitantes dos casos de dengue neste período de 2015. Vamos seguindo. Houve uma redução dos casos graves, de 36%, que decorre, evidentemente, da mobilização das pessoas. Pode seguir. Chikungunya aumentou em 10 vezes o número de casos de chikungunya. Então, de 26 mil para 250 mil. Realmente, a nossa expectativa é de que haja agora, no ano que vem, um aumento significativo de casos de chikungunya, que é um problema sério, porque ele é incapacitante, a pessoa não consegue trabalhar, e aí encosta, tem um problema previdenciário, que essas pessoas ficarão encostadas no INSS, e isso, então, tem um impacto muito grande nas contas públicas. Mas nós estamos nos preparando para o momento de casos de chikungunya, que há verificar, evidentemente. Pode seguir. Aí está. O pico da chikungunya em 2016 aconteceu em março, para efeito da nossa expectativa de estrutura para atender ao problema. Pode seguir. A Zika está agora concentrada mais no Mato Grosso, e nós tivemos 2.280 municípios com casos registrados de Zika. A nossa expectativa é de manter esse mesmo número de casos de 2016 para 2017. Pode seguir. Aí foi... Esse gráfico vocês acompanharam muito durante as Olimpíadas, que nós mostramos a incidência da Zika, e nós tivemos o Zika zero nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, que foi muito importante mostrar que, quando há o esforço, a gente consegue eliminar a probabilidade da incidência do Zika. Pode seguir. 2.159 casos de microcefalia confirmados. São 725 municípios atingidos. E nós temos, desses 2.150, 1.500 já recebem benefício de prestação continuada de um salário mínimo que está sendo disponibilizado. Nós temos o Lira, que é o levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti. Nós... 3.700 municípios têm que fazer o Lira. São municípios que têm mais de 2.000 domicílios. e só 2.284 apresentaram, até a presente data, este levantamento. Então, para o ano que vem, nós estamos propondo que seja obrigatório. Aí estão... É um número crescente de municípios, mas nós queremos fazer obrigatório, porque o nosso planejamento tem que ter o conjunto total da informação. Aí estão os que fizeram o levantamento. Amarelos e vermelhos são aqueles que nós temos que nos preocupar mais. 37% dos municípios estão em alerta ou em condição de situação de risco. A queda de 18% dos municípios em situação de alerta ou risco em relação ao ano passado. Aí eu pedi para separar só os que fizeram no ano passado e que fizeram neste ano, para nós termos uma comparação efetiva de resultado. Porque, como vocês viram no gráfico anterior, 1.792 fizeram no ano passado e 2.284 fizeram neste ano. Então, eu pedi para separar só os mesmos e temos 18% de redução dos municípios que estão em situação de alerta ou de risco. Então, mostra uma melhora da nossa capacidade de combate ao mosquito. As capitais estão em situação de alerta e de risco amarelo e vermelho, situação de risco Cuiabá e as capitais, especialmente, do Nordeste, que tem maior incidência e tem cinco capitais que não enviaram os dados ainda para nós. Aí, por região, eu vou passar os gráficos por região. O que importa é que vocês... Eu queria que vocês observassem a informação, a segunda informação. Onde estão os focos em cada região? Então, no caso do Nordeste, do Norte, nós temos os focos em lixo e pneus. Pode seguir. No caso do Nordeste, nós temos os focos em tambores, nós temos os casos em tambores, tonéis e caixas d'água. No caso, nós temos só 38% de municípios na situação satisfatória no Nordeste. Nós temos no Centro-Oeste lixos e pneus de novo. Nós temos no Sudeste vasos, plantas, piscinas, caras, bebedouros e recipientes de intergelo. Então, é outro tipo de característica que eu estou falando, porque, para combater o foco, os focos estão em diferentes situações em cada lugar. E temos 77% de satisfatório. E no Sul, 84% de satisfatório. Então, lá também, tambores, tonéis e caixas d'água é que tem a prevalência. Embora, por exemplo, Santa Catarina não mandou o resultado do Lira para nós. Podem ver aí, está em branco. Não temos informação. Então, isso, infelizmente, nós, observando esse problema, definimos que faremos a obrigatoriedade da entrega do Lira, que foi já combinado com os secretários estaduais, com os secretários municipais de saúde, lá na tripartite de hoje. Nós acordamos isso e vamos estabelecer um mecanismo para isso. Então, situação de municípios em situação satisfatória. Nordeste, a pior situação, com 36%. Depois, o Norte, com 49%. São as áreas que nós temos que dar mais atenção. Aí, depois, em seguida, nós vamos mostrar a campanha que faremos esse ano. A pesquisa que nós fizemos demonstrou que as pessoas já sabem como combater o mosquito. Nós já fizemos tantas campanhas, então, ela já sabe como é que ela faz para combater o foco. Só que não tem motivação para fazer. As pessoas acabam não se dedicando a essa tarefa. Então, nós estamos com a campanha que tem esse mote, um simples mosquito pode marcar uma vida, um simples gesto, que é eliminar o foco do mosquito, pode salvar. Então, é a primeira campanha que vai ter abordagem sobre a transmissão sexual dos vírus. A campanha trará depoimentos reais, que vocês vão assistir em seguida. Será veiculada em TVs, rádio e internet. E é destinada à população geral, com investimento de 10 milhões de reais para a campanha nacional. A abordagem é essa, para a chikungunya, para a zika e para a dengue. São três casos reais de pessoas que sofreram consequências de não termos conseguido combater o mosquito da forma adequada até agora. Então, vou mostrar os vídeos da campanha para vocês. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. Na hora que eu vi ela, me otubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida, um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Na época, ninguém falava em zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida, um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. As dores eram muito fortes. As dores eram muito fortes. Eram dores absurdas que, se pudessem arrancar o braço, eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo. Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com chikungunya. Está com mais de oito meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Muito bem. Então, a campanha tem, na verdade, o objetivo de sensibilizar as pessoas para as consequências de não combater o foco do mosquito. Então, pode seguir. Nós estamos com ações para lembrar que toda sexta-feira é dia de mobilização. Então, nós teremos nas escolas, nas empresas, uma lembrança de que sexta-feira é o dia de mobilização. Estamos pedindo às escolas municipais, estaduais, às universidades, que nos últimos dez minutos da última aula da sexta-feira, se faça uma motivação e uma instrução de como se faz o combate aos focos do mosquito. As empresas também, na última semana, na última sexta-feira ou sábado, no final do expediente, antes das pessoas voltarem para casa, fazer uma mobilização, uma orientação e grupos de funcionários para eliminar os focos dentro da própria empresa, de modo que a gente consiga fazer com que, de fato, nós possamos diminuir a infestação dos mosquitos do Aedes aegypti no nosso território nacional. Temos a reativação do grupo condutor de combate ao Aedes, a sala nacional de acompanhamento está ativada diariamente, e, como eu já disse, no dia dois, faremos uma mobilização nacional para o combate ao mosquito. Aqui na esplanada, as ações serão durante toda a semana, cada prédio da esplanada o ministro vai fazer uma ação, ou os ministros que têm outras ações, o meio ambiente no combate aos pneus, o Ministério das Cidades nos veículos que estão depositados em pátios e que são criadores de focos do mosquito, nós vamos trabalhar com esses ministérios, farão as suas mobilizações independente do dia nacional, até porque as ações serão, de fato, permanentes e a imprensa estará convocada e informada sobre as ações que acontecerão em cada estado, na sexta-feira, dia dois, com a presença de um ministro em cada estado, e teremos também. Depois, em toda a sexta-feira, nós enviaremos um informe de mídia com ações que estarão sendo feitas em escolas, ou pelas Forças Armadas, ou por mutirão de comunidades, para que a imprensa acompanhe essas ações toda sexta-feira e consolidem essa, na memória das pessoas, a motivação para a sexta-feira combater os focos. Estamos também, pode seguir, isso é o que foi disponibilizado para o combate ao mosquito, aqui pelo governo federal. Lembrando que estados e municípios também fazem seus investimentos com seus recursos para ampliar essa ação. Então, os larvicidas, equipamentos, que estão disponíveis para poder fazer o combate ao mosquito. E é essa a apresentação que nós queríamos fazer. Estamos todos aqui à disposição para as perguntas. Se dúvidas houverem, o microfone está... Tem microfones aqui para os senhores. Está sem som, Natália. Só uma dúvida rápida. Os dados mostram ali que teve uma queda antecipada neste ano nos casos de dengue. Não sei se vale também, acho que vale só para dengue. Eu queria saber se isso também não acontece por conta de um início antecipado da epidemia, talvez no outro ano, na temporada. E qual que é a previsão para essa próxima temporada? A partir de quando a gente pode ter um aumento também de casos da doença? Tendo uma análise por conta da questão do clima, etc. Como vocês viram, a expectativa de estabilidade nos casos de dengue, de chikungunya, de zika e de aumento nos casos de chikungunya. O que, como nós estamos acompanhando, a antecipação do pico pode acontecer este ano de novo. Então, apenas um alerta, serve apenas como um guia para o nosso acompanhamento, para que a gente tenha a estrutura disponível para esse número de casos que deve aumentar. Mas a nossa estrutura está bem qualificada, nós qualificamos muitos profissionais na Unasus para o acompanhamento e a rede nossa está preparada para esses casos que virão. Então, nós não esperamos que aumente os casos de dengue e zika, mas de chikungunya, sim. Ela me perguntou do pico. Pois não, pode falar. Alô. Bom dia, ministro. Eduardo do Globo. Gostaria de perguntar sobre esse aumento de casos de chikungunya em relação ao ano passado. Enfim, a avaliação que o ministério faz, o que gerou isso, o que pode fazer para melhorar o quanto antes. Em relação à participação dos ministros nos estados, você já tem essa lista para onde os ministros vão? E o presidente e a primeira-dama vão participar também? Obrigado. Nós vamos orientando, a Casa Civil vai orientar os ministros, onde eles comparecerão, as atividades que serão feitas em cada estado, visita à sala de situação. Temos em todos os estados de situação uma escola, uma residência, entrega de veículos, estamos entregando 150 veículos, doblô em todos os estados brasileiros, em quase todos os estados brasileiros, para apoiar o combate ao mosquito. Então, há uma ação integrada, que será transformada em uma ação visual de atenção no próximo dia 2. Quanto à questão da chikungunya, é uma questão de sensibilização da sociedade. Quer dizer, o aumento de casos do ano passado para eles fará com que haja uma estabilização também nesse ano, na nossa expectativa, relativa, claro, porque as pessoas percebem a consequência, convivem com pessoas que sofreram aquela doença da chikungunya, e aí acabam se preocupando em evitar. Então, toda essa queda, e nós tivemos 85% de queda da microcefalia, de casos efetivos de microcefalia do ano passado para esse, se dá pelo fato de que as pessoas tomaram conhecimento desse problema e se prepararam, se cuidaram para evitar. Então, a sociedade se organiza para reduzir as consequências em função do acontecido. Então, certamente, o crescimento de casos de chikungunya no ano passado provocará também uma reação das pessoas para evitar que isso aconteça novamente nessa proporção. Boa tarde, ministro Beto. Pode complementar. Não, não, não estão ainda confirmados nessa programação. Beatriz, da agência Mais News. Quanto ainda esse caso da chikungunya, a diferença da chikungunya para a zika e para a dengue, eu queria saber se existe um estudo de causa do porquê a chikungunya vai sofrer um aumento e porquê a dengue e a zika não. Não, no caso, você falou das pessoas se conscientizarem, mas o simples fato de combater o mosquito não deveria combater as três doenças igualmente? A diferença de chikungunya... Bom dia a todos. Chikungunya em relação à dengue, que com dengue já convivemos há 30 anos. Enquanto que chikungunya foi introduzido em 2015. Então, em 2016, em parte de 2015, toda a população estava exposta. Daí a diferença na ocorrência dessas duas doenças. O zika foi introduzido no ano passado e teve também um comportamento muito semelhante em termos de o período em que ocorreu o pico. Foi um em fevereiro, outro em março, bastante semelhante. Também porque a população estava exposta, não tinha imunidade contra essas duas doenças. Ministro, bom dia. André da Agência do Rádio, boa tarde. Eu gostaria de saber por que esse número de municípios que apresentaram o Lira, isso não demonstra uma pouca responsabilidade dos municípios no combate ao mosquito? E também por que a população não se sente incentivada a tomar providências em casa? Obrigado. Bom dia. Nós temos um número de municípios com pequeno porte, menos de 35 mil habitantes, que não é obrigatório fazer o Lira, nem recomendável, por questões epidemiológicas. Um número de municípios também que não são infestados, que não tem sentido de fazer, porque não tem infestação, e alguns que têm uma outra metodologia. O Ministério, o Conasemes e o Conas estão articulados para identificar aqueles que deveriam fazer e não responderam, por que não responderam, porque pode ser um problema de informação. Mas nós estamos incentivando a todos que têm necessidade de fazer o levantamento rápido para fazer, e nós estamos cobrando isso também. ...a combater o mosquito dentro de casa. Pelo trabalho que nós estamos fazendo. Queria parabenizar o Ministério pela campanha, que choca, é uma campanha nova, não é fazer a mesma coisa de chamar a atenção do que é, onde tem, onde combater, porque, efetivamente, nós já sabemos, todos nós sabemos qual é o problema. Acho que precisa chamar a atenção e mostrar quantas vidas estão sendo perdidas, o que está acontecendo, para que a gente possa também ter consciência e fazer o nosso papel em casa também. Desculpe, talvez eu não tenha me explicado direito, porque o ministro falou que a população sabe, toma conhecimento da campanha, toma conhecimento do problema, mas nem sempre se sente incentivada a combater o mosquito dentro de casa. Por que isso acontece? Não sei, nós temos, não é falta de informação. Informação a população tem. Todos nós sabemos as formas de combater. Eu acho que nós temos que nos conscientizar. Por isso que eu elogiei aqui, essa campanha é recém-lançada, porque vai chamar a atenção mais ainda do emocional da população. Eu acho que isso é o importante dessa campanha atual, reforçada pelo trabalho que nós fazemos no dia a dia em todas as unidades básicas de saúde. Tem um outro aspecto também que eu gostaria de complementar essa informação, é que até o ano de 2014, 2015, o que nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, uma entrevista coletiva sobre a apresentação do resultado do levantamento rápido de índices. E essa é uma expectativa que a gente tem de que no próximo verão haja uma redução na transmissão dessas doenças. Ministro, com essa previsão, Rafaela, da TV Globo, com essa previsão de aumento dos casos de chikungunya para o ano que vem, já está acontecendo algum tipo de diálogo com a Previdência por conta desse aumento de gastos que pode vir a acontecer? Vocês já estão conversando? Nós temos, já no ano passado, um número muito grande de auxílio-doença que foi concedido. A Previdência está informada. Eu quero que vocês entendam o seguinte. No ano passado, o prece ano aumentou dez vezes, de 26 mil para 250 mil. Se esse ano aumentar uma vez, são mais 250 mil. Então, é um problema que descala muito grande, por isso é que nós preparamos a nossa rede, estamos sensibilizando as pessoas. Eu já disse, a imprensa e vocês têm publicado que este ano a nossa maior preocupação é a chikungunya, justamente para a população ficar alerta. Estamos agora concluindo a compra dos repelentes para as grávidas do Bolsa Família, que eu espero que a licitação corra sem maiores problemas, justamente porque nós sabemos que é preciso incentivar as pessoas a ter proteção. Vamos para o quebra-queixo. Vamos para o quebra-queixo. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva após a apresentação do resultado do levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, conhecido como Lira 2016. O ministro Ricardo Barros apresentou os números que mostraram um aumento de casos de chikungunya. O pico da doença foi em março e a expectativa é que ela apresente mais aumento nos próximos meses. Já para os casos de zika vírus, a expectativa é que não haja aumento de incidência dessa doença. O governo também informou que foram confirmados 2.159 casos de microcefalia, doença que é transmitida pelo zika vírus. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha ao longo do dia durante a nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.